Música Beleza galera, bem vindo ao seu canal de matemática básica aqui do Colégio Loyola. O meu nome é professor Rafael Chanchão e eu estou aqui com você para estudar um pouquinho de matemática básica, aquela matemática que todo mundo tem um certo tipo de dificuldade e que ajuda muita gente dentro da sala de aula, mesmo que não seja na nossa série. Beleza? Então o nosso assunto de hoje é números inteiros. Vamos falar um pouquinho do que são os números inteiros e como é que a gente tem que manusear, estudar, saber um pouquinho das operações desse número e ir para ir bem na escola, nem que seja na série do sexto ano. Se você está no sexto ano, presta bastante atenção. Se você já passou do sexto ano, então presta mais atenção ainda, porque esse conteúdo é muito importante até o final da sua vida acadêmica. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é que antes dos números inteiros, a gente na escola começou a estudar os números naturais. Vou te mostrar aqui, o conjunto dos números naturais são esses daqui, bem simplesinhos. O zero, o um, o dois, o três e assim sucessivamente. O que você precisa lembrar é que números naturais são números que não têm vírgula e que não são negativos. Quando na matemática a gente começa a trabalhar com a ideia de dívida, então a gente precisa introduzir no nosso estudo de matemática a ideia de números negativos. Então a primeira ideia que a gente tem de números negativos são números que representam dívida. Obviamente existem outras situações da matemática em que a gente usa os números inteiros e que eles não representam dívidas. Mas a primeira ideia foi essa. E aí o conjunto dos números inteiros representa uma ampliação do conjunto dos números naturais. Perceba aqui comigo, ele vai ter, além dos números positivos, ele também vai ter os números negativos. Legal. Agora, perceba uma coisa aqui junto comigo, olha. O conjunto dos números naturais, esses carinhas aqui, esses números, eles estão dentro dos números inteiros. Então vamos olhar aqui no quadro junto comigo, olha. A ideia é que o conjunto dos números naturais é um conjunto que é subconjunto dos números inteiros. Então a gente tem os naturais e a ampliação deles, os inteiros. Se a gente pudesse caminhar com os números aqui dentro desse diagrama, aqui dentro desse pretinho ia andar os números positivos. E aqui fora, os números negativos. Por exemplo, o número 0, o número 1, o número 7 estaria aqui dentro. E o número menos 3, o menos 11, o menos 17, estariam passeando aqui fora. Então a ideia do conjunto dos números inteiros é que ele é uma ampliação dos naturais. No matemática, a gente fala que o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros. É muito legal a gente lembrar qual que é a representação desses números na reta numérica. Então a gente vai escrever junto e vai construir. Vamos lembrar. A reta numérica é muito bom a gente saber que a interpretação numérica nessa reta, ela começa aqui do 0. É o primeiro númerozinho. E se a gente caminhar para a direita, a gente tem os números positivos. O número 1, o número 2, o número 3 e assim sucessivamente. Essa seta dá a ideia de que isso vai continuar para o resto da vida. E a representação geométrica dos números negativos são os números que estão à esquerda do 0. Então aqui a gente vai ter o menos 1, o menos 2 e o menos 3 e assim sucessivamente. É muito legal a gente saber aqui nos números inteiros um conceito de módulo, que é um conceito que você vai usar até o final do ensino médio. O que a gente considera módulo nada mais é do que a distância que o número tem em relação à origem, ao 0. Então perceba, o módulo de 2 é 2, porque a distância dele até 0 é 2. Perceba que a distância de menos 2 até 0 também é 2. Se a gente está falando de distância, não faz muito sentido a gente falar de números de distância negativa. Então perceba que a distância do menos 2 até o 0 é a mesma distância que o 2 tem do 0. Nesse caso, quando os números têm o mesmo módulo, então a gente fala que esses números são opostos ou simétricos. E a gente vai escrever assim, o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 2 também é 2. Bom, números inteiros que têm o mesmo módulo são chamados de números simétricos. Bom, se a gente olhar para o outro lado do quadro, vem comigo, a gente vai olhar para esse lado do quadro agora. O nosso interesse aqui no finalzinho dessa primeira aula, para a gente poder caminhar um pouquinho mais ainda nesse módulo, é lembrar como é que a gente compara os números inteiros. A primeira regra, e a gente não pode ferir essa regra de jeito nenhum, é que todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. E para a gente poder entender isso de uma forma mais simples, a gente vai pensar que é muito melhor eu ter uma posse, ter dinheiro, do que dever dinheiro a alguém. Então é uma regra, todo número positivo é maior do que todo número negativo. Legal. Bom, comparar números positivos é muito fácil, né? Obviamente você gostaria de ter R$10,00 ou R$6,00? Você gostaria de ter R$10,00, então R$10,00 é maior do que R$6,00. Então na parte positiva da reta, quanto maior for o módulo de um número, maior ele obviamente será, em relação ao outro. Então, nesse caso, R$10,00 é maior do que R$6,00. Lembra? O símbolo de maior é essa setinha aí. Muita gente acha, tem uns macetes de boquinha do jacaré, nada a ver. Isso é um símbolo matemático muito simples, ele é uma seta. Perceba, olha aqui, é uma seta para a direita. Conforme eu vou indo para a direita, maior será o meu número. Agora, se minha seta for para a esquerda, menor será o número. Então é muito fácil entender esse símbolo. R$10,00 é maior do que R$6,00. Bom, eu quero comparar agora menos R$3,00 com R$4,00. Bom, como a gente acabou de conversar, se o número é negativo, ele obrigatoriamente é menor do que qualquer positivo. Então não tem o que pensar, né? Uma pessoa deve R$3,00 e a outra tem R$4,00. Quem tem mais? Obviamente quem tem R$4,00. Então nesse caso, menos R$3,00 é menor do que R$4,00. Está lá o símbolo, né? Uma setinha para a esquerda. Eu quero comparar R$9,00 com menos R$7,00. Também não preciso pensar porque R$9,00 é positivo e R$7,00 é negativo. Obviamente, quem tem R$9,00 tem mais do que quem deve R$7,00. Portanto, R$9,00 é maior do que menos R$7,00. E por último, né? É aqui que reside a grande dúvida, principalmente você que está no sexto ano. E quem está mais velho também, às vezes, tem essa dúvida, né? Quem é maior? Menos R$11,00 ou menos R$4,00? Eu já vi muito aluno de ensino médio confundir. Óbvio que é uma confusão, mas é bom a gente prestar atenção, né? Na parte negativa da reta, quanto maior for o módulo, quanto maior for o módulo, menor é o número. Isso significa que menos R$11,00 é menor do que menos R$4,00. Apesar do módulo dele ser maior, como ele é negativo, ele é menor do que menos R$4,00. É, basta pensar em dívida mesmo, né? Que a ideia é original dos números inteiros. Menos R$11,00, quem deve R$11,00, tem menos dinheiro do que quem deve apenas R$4,00. Então, nesse caso, menos R$11,00 é menor do que menos R$4,00. Uma última curiosidade para a gente encerrar esse primeiro vídeo. Muita gente me pergunta assim, Chanchão, os naturais começam com a letra N. Legal, N de natural. Mas por que os inteiros começam com a letra Z? Porque a herança do conjunto dos números inteiros, quer dizer, os primeiros matemáticos, filósofos que estudaram esses números, eles eram alemães, 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 alemães. Eles eram alemães. E aí, lá no alemão, eu vou escrever aqui, a parte, o que é inteiro em alemão, escreve-se ZOL, ZOL, não sei pronunciar, mas Z-A-H-L. E a herança vem aqui, o conjunto dos números inteiros, então, será representado pela letra Z. Mesmo, porque, um pouquinho mais na frente, você vai ver daqui a pouco, tem um conjunto numérico que é um pouco mais complexo que o dos inteiros, que é o conjunto dos números irracionais. E ele, sim, irá herdar a letra I. Beleza? Se você gostou desse vídeo, assiste o próximo, que a gente vai continuar falando dos números inteiros. Beleza? Um grande abraço do Chanchão e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho